Eu já, eu já tô com 70 anos, tá ligado? Eu já não tenho paciência pra porca bosta não, cara. Eu tenho que aproveitar o range de vida que me... Ah, galera, que se dore, quarentena! Toma, motociclista! Não era pra você estar na rua, seu verme! Vai pra casa, vagabundo! É, que doideira, galera! Ai, ai, isso aqui tá mó doideira, mano! Esse coronavirus! Coronavirus! Uuuuh! Ai! Eita, peio, garrapalma! Guadão e doido, tio! Eu sou Pennywise! O palhaço dançarino! O vilão de todas as manhãs das praias de Miami, meu irmão! Não é pra estar na praia, tiozão! Vaza, turistada! Seus italianos safados! Uuuuh! Uuuuh! Tom, porra! Quarentena! Uuuuh! Que doideira, moleque! Ah! Ah, beleza! Agora sim, tô aqui na praia. Vou pegar um solzinho. Vou pegar um solzinho porque... Eu tô muito branco! Tô precisando de um bronzeamento! Não artificial! E sim, borda, borda, borda! Real! Ah! Legal! Olha só, opa! Praia! Ah! Eita! O bombeiro! Vai me expulsar! Vai me expulsar! Deixa eu cavar um buraco aqui! Atenção! Todo mundo sai da praia! Não é pra ficar aqui! É o quê? Que voz escrota! Não é pra ficar na praia! O bombeiro tá longe pra caramba! Eu tô aqui, ó, bombeiro! Aqui atrás, ó! Opa! Que voz escrota desse bombeiro! Não bota moral em nada! Ih, ó! Tem umas turistas ali, ó! Coronavirus! Ah! 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 Mas não tem ninguém aqui, seu retardado! Não acredito! Calma aí! Eu sou inocente! É VOCÊ! Sou eu! George! É o quê? Tu virou bombeiro agora, George? Agora eu trabalho pelos bombeiros! Com o coronavírus a gente tem que, né? Fazer a nossa parte! Ajudar as pessoas! Vou lá! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Mas tu só fez merda a tua vida inteira! Agora tu quer dar uma de herói? Ah! Eu sou, né? Você que não é! É o quê? Inútil! Não! Toma, meu irmão! Olha! É pra você sair agora! Ué, mas por quê, George? Por causa do coronavírus! Não é pra ficar na praia! Contágio é perigoso! E tem gente ainda ficando! É pra ficar em casa, em quarentena! Ué! Mas tiraram as aulas! Tiraram o trabalho! Tiraram tudo! Agora eu tô aqui, ó! De buenas! Não pode! A ideia é quarentena! Vamos lá! Toma! Volta pro seu esgoto! O George ficou maluco! Toma seu verme! Volta pro seu esgoto! Toma conta da sua vida aqui, rapaz! Olha que eu vou usar o carro dos bombeiros agora! Eu já tô com 70 anos, tá ligado? Eu já não tenho paciência pra porca bosta não, cara! Eu tenho que aproveitar o raio de vida que me... Aaaaaaah! Ai! 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 Eu acertei! Aaaaaaah! Não! Olha lá, George! Ô, George! O que foi? Olha quanta gente tá na praia lá, ó! Ó! Ai! Ai! Acredito! Vai lá! Dá um jeito dele! Vamos sair agora! Vamos ver o que o George vai fazer com ele! Vamos ver, vamos ver! Quero ver o que o George vai fazer! Sai, banhista! Volta pra casa! Não é pra ficar aqui! Ih! Hahaha! Olha o que o George fez com o banhista! Ah! Não! Todo mundo indo pra casa! Vai pra casa, banhista! Uh! Olha lá! Tá até se afogando aqui na água! Vamos! Vamos! Volta pra casa! É, moleque! Eita! Esse cara aqui tá... Será que esse cara aqui tá vivo, George? Vamos agora! Quarentena, moçada! Respeita as leis! Não é férias! É quarentena! É isso aí, George! Calma aí! Olha, George! Aqui tem a Lifeguard! Se vocês quiserem viver... Quarentena! Olha, George! Eu vou te ajudar no teu trabalho! Peguei aqui o carro da... Dos... 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 Dos caras da praia! Vamos dar um grau aí nesses turistas aqui! Que quer ficar tirando férias! Vambora! Toma aqui, ó! Eita! Esse aqui é o bombeiro? O que é esse maluco correndo aqui? Parece o teu bombeiro! Ô, bombeiro! Ajuda aí, viu? Ele pulou no chão, George! É louco mesmo, ó! Já paguei ele! Vambora, George! Ali! Tem um grupo de hippies! Eles acham que... O coronavírus, na verdade, não existe! Eles são retardados! Vai, George! Extermina! Ah! Ah, galera! Carentena! Volta pra casa agora! São hippies, maluco! É, moleque! Vai! Vai! Vai, figura! Novo doido! Depois vai... Eles morrem aí, não sabe porquê, né? É verdade, George Ô, George Oi Você tem razão, George Essa parada não deve ser levada na brincadeira Todo mundo que tá aqui vai ter que pagar a lei Porque não cumpriu a lei Vamos resolver isso, George Olha, desse jeito eu acho que o prefeito tinha que multar todo mundo que ficasse aqui Mas tá multando já, George, tá não? Dois mil reais Dois mil reais pra cada banheça que for pra praia É isso aí, rapaz Eita Detona com eles Vou detonar com geral aqui Sai da praia, seu hippie banheça Toma, gordão Eita, prela Cadê? Cadê o George? Opa, tá aqui, ó Toma, George Eu tô aqui ajudando e você tá aí Brincando Tô brincando nada, George Tem que aproveitar, George Pra se divertir Vamos lá, entra aí Vou entrar, George Vamos arregaçar geral Ô, George, calma aí, calma aí, George, calma aí, George Ah, um tempo atrás você tava me expulsando da praia Não pode não, moça, volta pra casa É melhor você ficar longe de mim, porque se a gente encostar os dedinhos é perigoso George, eu botei ela pra dormir Melhor levar ela pra casa, hein? Não, George, acho que ela tá viva ainda Deixa eu ver Ela tá viva, deve tá dormindo lá, ó Ai, ai, beleza, George Olha, rapaz Olha só as coisas aqui Eles deixaram tudo aqui Abandonaram tudo, George Parece que nós estamos fazendo nosso trabalho muito bem feito Ai, tem mais banhista ali Aonde? Parece uma praga Ali na frente Vamos de sniper, de sniper, George Olha lá, ó Tinha que ser essas novinhas aí, ó Quer ficar pegando o brose? Ali, ó Vem na raba dela Foi, George Aí, tem Pennywise Voltem pra casa, banhista Agora é sua vez de voltar pra casa Vou voltar Que bom Você também, George Vamos sair da praia, George Vamos ficar em repousa Vai, pega teu caminhão de bombeira Vou pegar George, que doideira, cara A gente conseguiu Tiramos geral das praias, maluco Eu nunca vi isso na minha vida Pela primeira vez que me exerceste Pra não ter ninguém na praia Pois é, tá vendo? E se aparecer mais um A gente leva um pra casa também Ó, George Eu descobri um lugar muito seguro pra gente ir Aonde? Duvido que o Coronga vai chegar lá Coronga Virus Duvido, Coronga Virus Cadê? Aqui, ó Boats de Inca Mar Pronto Uma lança, um barco à vela, George Sobe aí, gente Que desorro Sobe aí, George Peraí Não anda, não Aê, agora fui Vambora, George Aqui no meio do oceano Eu quero ver esse Coronga Virus brotar Acho impossível Nós, George Somos as duas pessoas mais seguras Calma aí Depende Tem um cruzeiro que tá parado lá em Recife Por causa disso Sabia? Por causa que um dos Passiei Ou dos Embarcantes Passageiros Estava com corona Estava com corona Meu Deus Deve ser aquele ali, George Tá vendo aquele Aquele cruzeiro ali? Pois é, eu tô vendo Meu Deus, velho Ferrou Fica longe Olha só Tem mais banhista aqui, ó Olha só, George Antes da gente continuar a nossa viagem A gente vai ter que dar um grau neles Sai, turista Toma, turista É, George Isso Fugiu Fugiu Ele tá espirrando Ele tá espirrando, George Tá parecendo mágico de oceano Pega, pega Pronto Olha isso aqui Parece mágico de oceano Com a perninha Não tem jeito não, George Não tem jeito Nunca ouviu falar do mágico de oce? Sem cultura Pronto, George Vem aqui agora Cadê? Cadê você? Tô aqui No barro Na água Não tem jeito É melhor a gente afastar e ir pra casa Vai pro seu esgoto Ih, o tio tá comendo Ai Vai Volta pro esgoto Eu vou ralar daqui Vou ralar daqui, George Calma aí Ô, George Tu tá aí? Eu tô na beira da praia Calma aí, então Eu não vou sair da praia, então, George Tô nem aí Eu vou ficar nessa borda aqui Espanheço, são muito loucos Olha aí Sai, turista Vou ficar aqui, ó Se dane Tô aqui, George Pronto Chumbei Ninguém me tira Bolarda Olha É o seguinte Não, não O George Eu acho que eu vou cair O George O George Vai me infectar Ai, meu Deus Eu vou correr Eu vou embora Vai embora, vai embora Ai, meu Deus Sai fora, filhão Cuidado, rapaz O George tá infectado Vambora, vambora, vambora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, vamos vazar, rapaziada Ai, meu Deus